Ah, Manoela! Gente, nós somos como vocês, catamos o restinho dos cremes. E ela ainda quase enfia o dedo lá dentro e fazia assim, ó. Ah, mentira! Vocês catam o restinho dos shampoos, dos cremes... Eu tenho uma testa! E o creme é da boa, gente! Eu preciso... Eu tenho tanto aqui, mas eu tô saindo! Olá, Estarvinha! Olá, Estarvinha! Gente, hoje eu vim aqui trazer para vocês... Dani, isso eu vou começar assim mesmo. Hoje eu vim aqui trazer para vocês mais um Arruma Isso Comigo. Bonitíssima, Manoela, gente! Hoje temos festa de 15 anos. A Letícia, ela tá muito animada, gente! Muito animada, gente! Olha, eu vou fazer um Arruma Isso Comigo para vocês, para uma festa de 15 anos que a gente vai. A gente tá com essa cara de morta, por quê? Hoje é quinta-feira, gente! É festa e no dia de semana. E a gente não dormiu de tarde, a gente chegou na escola e a gente tá aqui. Aí as duas caras de defunta aqui, ó! Defunta! Mas nós vamos nos maquiar para ficarmos lindas e tirar essa cara de eu preciso dormir 30 minutos, porque hoje a gente vai aproveitar... Tinha esse barulhinho! Foi mal! Esse barulhinho legal, divertido! Enfim, gente! Eu vou fazer minha maquiagem. Eu já fiz, eu tô com o Maybe Lease, eu ainda tô com um fio de glitter, olha! Desde... Eu coloquei para quem esse fio? Para o Ok Rinho! Desde o Ok Rinho ele não saiu, a trança saiu. Eu coloquei sete fios, todos saíram menos esse. Ele é muito guerreiro. A roupa da Letícia já tá ali atrás, a gente vai mostrar nosso look no final. Vou fazer a maquiagem nela, que também vai ser uma coisa muito divertida para gravar para vocês, gente. Porque maquiar Letícia é uma coisa incrível! Se eu pudesse, se eu tivesse sentado assim, eu falaria Cara, que eu tô com vontade de maquiar Letícia hoje! Não, gente, olha só! É porque eu gosto do meu nome, mas tipo assim... Ela não só fala se eu maquio uma câmera... Eu sei! É ridícula! É ridícula! Você não gosta quando eu vou te maquiar? Exato! Maquiar? Maquiar! Você não gosta quando eu vou te maquiar! É, gente! É porque a Manoel sabe maquiar um pouco! Porra? Estão suando? Eu pego no Pinterest... Aí várias expressões eu mando para ela e ela, eu vou fazer em você... Cara, você é delineado? Eu pego assim, tá? Não, você pegou agora! Primeira vez! Gente, a Letícia quando eu faço delineado, eu vou soltar um vídeo aí! Tô gravando isso daqui com uma carta aberta para vocês verem o quão difícil maquiar a Letícia! O papai vai comprar um carro novo! Não! Cara! Pai de rir, cara! Rir! Você tem duas opções? Ou eu? Ou eu? Cagão? Gente, você abre o olho do nada, avisa antes de abrir pelo menos! É assim! Ela fica com crise de riso, aí é um saco para fazer, mas... Ai, gente! A gente está girando totalmente o foco do vídeo, mas vocês já viram nossos patinhos? Só um instante, olha! Não se não! Eles são mais felizes que a gente! Eles estão com mais saúde! É, da minha mãe, gente! A minha mãe comprou esses patinhos muito felizes! Eu não vou nem falar o preço para vocês! Cada um foi 80 reais que ela me mata! Não sei nem porque ela comprou isso! Enfim! Por enquanto a Letícia vai resolvendo o cabelo dela! Eu vou fazer a minha maquiagem para a gente esperar! E eu vou fazer a maquiagem dela porque eu estou começando a me maquiar antes! Porque quando eu falo que maquiar a Letícia é uma coisa difícil, eu não estou zoando! Que horas são? Olha! Que bonitinho! Entendeu? É da Júlia! É meu! É meu! É meu, Letícia! Pega ali para eu mostrar! Está chovendo! Mentira! Não! Está chovendo! Pega ali para eu mostrar! Mas está chovendo muito, não é pouco ou não? Olha, gente! São 7h27! A Letícia é bem menina de fundo! Foi eu que tirei essa foto! E a festa começa a 8h45! E a gente não vai ser patinha! Para chegar a 8h45 também! Tu editou! Tu colocou em preto e branco! Eu editei! Enfim, gente! Vai ser um bem zoadão mesmo! Porque a Letícia não sossega! Desculpa, meu amor! Você é sossega! Pega aqui para mim a pulseira! Que você é? Que você falou! Ela virou para mim e falou assim... Ai, gente! Essa pulseira é sua? Ai, gente! Aqui! Estava fechada! Estava fechada! Eu pensei! É para a Júlia! É para uma criança! Enfim! Olha só! Vamos lá! Uma novidade! Isso daqui é uma manchinha! Caraca! A gente está bem no extremo! Eu vou ficar assim e eu estou aqui ó! Toda engasada! Engasada! Enfim, gente! Eu já... Olha o que eu fiz! Olha aqui o Baby Lish! Ela quer cantar e ela ainda... Ai, gente! Eu tenho que ter muita paciência! Ela não fecha a porta! Gente! É difícil, tá? Vocês falam que é fácil! É difícil pra caramba! Estou no objetivo! Queria fazer alguma coisa dourada! Mesmo estando com todos os acessórios em prata! Eu queria fazer uma maquiagem dourada porque... Eu tenho esse delineador aqui que eu só usei no Natal e eu nem deu pra ver! Que ele é daqui e ele é bem douradinho! Olha! Então acho que esse que seria o meu ponto principal da maquiagem! Sabe quando a gente escolhe o look e tem a peça principal? Então! Esse aqui seria a minha peça principal! Mas eu ainda estou decidindo como eu vou fazer isso! Mas vou começar pela água termal! Pelas coisas que eu sempre começo! Vocês já estão carecas de saber, gente! Os mesmos produtos! E todo! Arruma-se comigo! Eu gosto! Os mesmos produtos pra vocês! Mas eu estou mostrando de novo! Eu uso esse creminho daqui, ó! Vou mostrar mais uma vez! Gente! Não é uma patrocínia, mas poderia ser! Ele... A esteticista, ela fala pra passar toda vez antes da maquiagem! E eu sempre passo! O que é o meu componente? Se você briga, ela não é pra ela! Manoela! Voltei, gente! Tudo o que aconteceu agora a gente ignora! Vamos começar a maquiagem! Eu vou começar pela pele! Vocês sabem que eu não passo base! Então eu já vou direto pro corretivo! Que eu uso da Boca Rosa! Gente! Desabafo, tá? Desculpa! Olha só! Eu vou começar a me arrumar mais cedo! Porque eu tenho que gravar! E vocês não param de falar! Aí eles falam assim... Que isso, gente? Não faz isso, não! Olha lá! Eles estão gritando! A gente parece uma hiena! Parece... Para de rir! Para rir! Para rir! Para rir! Tchêchê, ela quebrou essa tomada! Eu não quebrei nada! Tchêchê, ela quebrou essa tomada! Eu não quebrei! Tchêchê, ela quebrou essa tomada! Eu não quebrei! Ela ficou... Bora, bora! Daqui a pouco arrastou no meu... Ela... Ai, gente! Eu vou pra minha tia me arrumar lá! Ela tá estressada! Vada! Abraço da Manuela! Ela parece estressada! Eu tenho que estar aqui pra te oferecer... Não! Bota essa música de fundo! Eu vou ficar até aqui sem aparecer! Vai! Amor! Não me diga! Meu Deus! A outra! Olha aí! Sabe o que ele fez? Ele postou um negócio nos status! Meu! Vídeo! Meu status! Só que ele apagou! E quem tem vídeo no WhatsApp não apaga! Ela não tá olhando pra mim? Aí ela tá lá... Cozando a bunda! Cozando coisa! Aí depois ela olhou... É porque ela não viu que eu postei... Ela não viu que eu postei... Ela não viu... Eu postei... Mentira! Sabe o que ele tem o WhatsApp web? Vai ser... Arrume-se comigo e fofoca! Não, não... Gente, meu aniversário tá chegando! Não! O que que aconteceu com a sua calça? Não, Bota! Deixa eu gravar! Deixa eu gravar! Deixa eu gravar! Deixa eu gravar! Miguel! Não! Não! Deixa eu mostrar! Olha pra mim! Deixa eu mostrar! Miguel! Miguel! Deixa eu mostrar! Miguel! Deixa eu mostrar! Ele queimou! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Minha avó pensa que tá cagada! Deixa eu ver! Gente! Isso é uma vacilação! Pô, isso aqui é uma vacilação, cara! Vai para lá! Não, ontem eu vim... Eu pensei... Pô, tá pequenininho, mano! Vai! 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 Não! Já! Eu vou te achar! Dá pra botar a camisa esconde! Gente! Vai esconder, vai esconder, vai esconder! Era só uma vacilação! Quebou uma calça! Era só uma azul se viu! Vai que a estrela não brilha! Pô, isso foi... Pô, isso foi caro mesmo, tá? Tira a foto, Letícia! Ó, não! Calma aí, calma aí! Ó, para, para, para! Mostra nos status agora, Letícia! Para, para, para! Já é uma paletinha que tem contorno, iluminador e blush! Eu vou usar o blush com glitter, né? Aí a gente vai... Essa parte a gente pode cortar! Pô, desacostumei com o silêncio! Olha, iluminador! Vamos usar esse iluminador maravilhoso novamente da Fenty Burry! Qual que é a iluminador? Fenty Burry! Nossa! Oh, oh! Sentiram, né, gente? Ai, quem faz isso? Tu vai ter a cabeça? Eu vou fazer assim! Ai, gente! Eu vou colocar o número aqui para adoção de amiga! Vai ser uma... Não vai ser uma aqui fofoca, não! Vai ser uma aqui de desabafo! Ó, eu já coloquei iluminador! A Letícia, toda vez que me encontra, ela pega no Whatsapp e vê todas as minhas conversas! Não, não! Todas as minhas conversas! E depois eu que sou ciumenta! Corta nada! Ela tá fazendo assim, ó, corta! 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 Corta nada! Então eu vou usar a paleta que eu usaria com contorno... E vou esfumar bem aqui, só nesse cantinho mesmo, ó! Bora, Manuel! Meu Deus do céu! Ficou impressionante, gente! Por que que eu não saco teu cabelo? Tu quer pra tomada? Eu já sequei! Eu já sequei! Agora você tem que fazer o cabelo de lixo! Não, você não tá cabelo... Não dá pra fazer o cabelo de lixo com os cabelos! Não, Letícia! O cabelo tá molhado! Tá molhado ainda? Tu tem de prazer em casa! Gente... Letícia, pega o seu secador e saca o cabelo direito! Eu já sequei várias vezes! Gente, ela não sabe secar o cabelo, gente! Olha, aí é uma paleta só de iluminador! Só que eu não... Como eu já passei o iluminador, eu vou usar esse douradinho daqui, olha! Pra colocar só no interior aqui, baby! Ó! Só uma pincelada! Eu vou pegar o mesmo iluminador que eu usei pro rosto, só pra passar aqui em cima na sobrancelha pra brilhar, que eu quero ficar bem brilhoso! É esse daqui! Ele é bem fininho, tá vendo, gente? Ele é um pincel muito fino! E ele é realmente da Cefra, né? Que seja comprado na Cefra! É da marca da Cefra mesmo! Eu vou puxar um delineado, mas eu vou puxar um delineado não tão grosso! Um delineado... Ah, não! Vou puxar um delineado festo! O meu estilo de delineado festo! Olha como eu tenho! Eu vou fazer esse lado, agora eu vou fazer esse e eu já volto com o delineado pronto pra eu ver se... Eu acho que não vai dar certo fazer o Coisa Dourado, mas eu vou tentar! Acabei com dois delineados, eu fiz um fundo dourado mesmo, que era o que eu queria! Vou passar só o rim, eu não vou fazer o negócio porque já que eu fiz o fundo dourado e eu talvez não tenha pensado que o negócio também é dourado, não vai dar certo! Mas antes eu vou passar só o lápis debaixo do olho! Vou finalizar minha maquiagem pra começar da Letícia, gente, mas o gloss eu vou passar no final! Porque senão vai sair, não vai adiantar em nada! E no final também eu mancho minha maquiagem! Já terminei, já passei o gloss também! Tá um pouco mais escuro, aqui se eu fizer um boom! Agora ficou mais rosinha! Vou colocar a roupa... A gente não comprou roupa nova! Isso, gente! Ninguém viu nessa festa, ninguém conhece a gente das roupas antigas de outras festas! Mas eu vou mostrar pra vocês, se vocês ainda não conhecem a roupa! E é isso! Os acessórios também, que eu não vou fazer muita coisa! Eu não acho que a gente tá um pouco atrasada! Olha, gente, é um vestido de veludo e ele tem essa fechadura daqui... Fechadura... Ela tem essa abertura daqui, mas ele... É uma saia! Ele é uma saia que vem com esse detalhe aqui, olha! Atrás... Ele é assim... Ele é fechado mesmo e tem esse negócio aqui que eu tenho que colocar pra dentro! Mas enfim, o vestido é esse! O brinco eu acho que eu vou trocar, mas vou colocar o vestido louco! Corta o short de pijama! Gente, como o negócio já tá um caos mesmo, não vai mudar nada, eu estou com o vestido! Eu vou colocar... A minha mãe tá dando ponto no vestido da Letícia, já tá na hora da festa! Eu vou colocar a presilha no meu cabelo, olha! Essa daqui, de brilhinho, nessa parte daqui, olha! E só isso mesmo! Será que assim vai cair? Mãe, assim não cai, será? Não! É isso, gente! Tô pronta! Gente, estamos todos prontos! Finalmente! Já começou a festa, já! Mas tá tudo bem, tá tudo certo! Estou com a minha bolsa porque eu sou mãe do rolê... Olha como ela tá linda, gente! Vira, olha como ela tá linda! Olha a maquiagem que eu fiz nela! Fecha o olho! Oi? Fala como ele tá linda, gente! Como é que é o nome do que fala? É... Glitter? Não! Não, tem defeito e tem... Elogio, elogio! Nossa, eu esqueci o nome, elogio! É isso, gente! Estamos lindos! Vamos! Vamos! Galados... As查 do irresponsible do tópico! O que mandou com a lente...? No risco! Ele... Line... Se você for CHCO, vai Xavier! O... Gente, acabei de tirar da festa! Esse olho aqui ainda está intacto com a lente! Esse olho aqui eu já não estou ilexando por que a lente escapou! E já estou toda borrada porque eu estou coçando O meu olho, gente, pra vocês verem Que horas são mais... Ai, desculpa 1h24 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 Eu tô indo dormir agora O meu pé, pera aí Eu tirei o tênis Ih, pera aí Tirar o salto pra correr pra mim O portão com o pé de sol é saltada Eu fui que nem um patinho assim, olha, gente Enfim, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixa o like se eu estou Se inscreva no canal e não se inscreva no canal Beijinhos, tchau Até o próximo vídeo Beijo